Boa noite a todos aí que estão ligadinho no canal aí, hashtag videoplay Hoje nós estaremos fazendo um vídeo novo aí Onde nós estaremos ensinando como ocultar o aplicativo no seu celular Sem precisar você baixar nenhum outro tipo de aplicativo para poder estar escondendo ele Então vamos ao vídeo A única coisa que você deve fazer primeiramente Você vai vir clicar cá embaixo onde tem os pontinhos que vai abrir os aplicativos todos Aí cá em cima você vai ter esses três pontinhos aqui, você vai clicar nele Ao clicar esses três pontinhos Aí você vai vir aqui em ocultar exibição de aplicativo Aí você clica nele E aqui você vai estar escolhendo qual aplicativo você quer ocultar ele Aí vou ocultar um aqui só para mostrar como é Aí eu vou ocultar cá embaixo, o último cá embaixo que é o relógio Pronto, aí depois você vai vir cá em cima onde tem o Vzinho aqui para confirmar O aplicativo já está oculto Aí agora você pode mexer, olhar aí Todinho que você não vai achar mais ele aqui Aí se no caso você querer botar ele para voltar ao normal Aí você vai clicar novamente nos três pontinhos Em ocultar mais uma vez Aí ele já apareceu cá embaixo, tá vendo Aí agora é só você pegar Clicar em cima novamente E cá em cima para confirmar Foi confirmado E aí voltou tudo ao normal Ele se encontra cá embaixo, tá vendo Então Esse foi o vídeo de hoje Se gostou deixe um comentário Se inscreva ainda no nosso canal Nos ajude Pois nós estamos precisando crescer E estar sempre divulgando outros vídeos novos Mas é necessário o apoio de todos vocês Então vamos ficando por aqui E É só E 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 aí